A canadense, Yves Pepin Gani, Laura Yves Pepin Gani. A Pepin Gani está bem posicionada, aí na classificatória, ela vai ter que acertar a prova. Levantou o cartão verde, o árbitro autorizou o início da série, a ginástica tem 30 segundos para começar o seu exercício. O técnico se posiciona ao lado, ela vai fazer voo e fez um exercício de voo para a barra alta. Ali arqueou muito o corpo, quase caiu, conseguiu recuperar o exercício, mas ela arqueou muito o corpo, o corpo estava frouxo. E ali, de novo, o mesmo erro, ela gira um pouco fora da parada de mãos e aí acaba sofrendo a queda do atleta do Canadá. Depois da primeira queda, depois do primeiro erro que você faz, se ela tivesse arqueado, tivesse continuado depois, logo em seguida, só com um que parada, talvez ela não sofresse a queda, mas é muito difícil o atleta fazer um que parada, dois que paradas, três que paradas, isso vai deixando o atleta cansado. Ali você viu que ela saiu do aparelho, foi colocar magnésio novamente, isso é permitido, só que ela tem um tempo para fazer isso e ela, tudo bem, utilizou dentro do tempo dela. Se ela ultrapassar esse tempo, que é de 30 segundos, o árbitro não conta mais nada que ela fizer dali para frente. Então a série é considerada encerrada. Continua a prova, fez outra largada e retomada, agora ela vai para a saída, é um tsukahara, um duplo mortal com uma pirueta. Na aterrissagem ela chegou um pouquinho baixo, mas quando sofre a queda, o atleta perde o ritmo da prova, perde um ponto, que é o pior de tudo. Numa final, o atleta perder um ponto é realmente um prejuízo muito grande. Bonito esse exercício de voo, ali logo no início da série, e nesse momento ela arqueou muito o corpo, conseguiu salvar. Olha que ela faz um exercício e continua a prova. Agora ela faz esse mesmo exercício, chamado Kip, e nessa hora ela não consegue mais salvar praticamente o que aconteceu com a nossa ginástica Jade Barbosa nos Jogos Pan-Americanos. Ela salvou a série uma vez, mas na segunda vez não conseguiu mais e não conseguiu evitar a queda também. E é uma pena, porque a prova dessa cara da gente estava bem bonita. Mas eu acho que só quem vive do esporte sabe o que é isso. São frações de segundos que pode mudar tudo numa prova e tudo numa classificação. E com certeza pode prejudicar até na nota final se a atleta está disputando uma medalha. E ali nós vemos as árbitros, as planilhas, onde elas colocam as notas, onde elas registram toda a série que a ginástica está fazendo por meio de símbolos. Elas vão colocando, cada exercício da ginástica tem um símbolo, então elas vão anotando toda a prova da atleta e colocando os valores. E aí a nota da Laura Eve, 11,775 é realmente uma nota muito baixa em função da queda. E aí